O som... Cala a boca que o programa vai começar! Aí dentro! Lá, 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 o som está no ar. Lá, 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 o som está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Alô, baby! Ela é assanhada, velho! Calma, ropa, ropa, brilhante! Chama na grande, chama na grande, volta pra descer! Chama! Chama na grande, papai! Você não pode perder o programa hoje, tem só o milho da pipoca, tá muito ótimo demais! Ô, e sim, vamos acompanhar a história do homem que dizia trabalhar no comércio exterior, mas na verdade era camelô! Lá, 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 lá! Tá no mesmo, né? Também hoje, cês vão aqui ver o tempo em mente exclusivo de uma garota de programa de governo que vive rodando a bolsinha família! Ô, chama! O chapa perereca! Aham! Você é a caquinha de bucha que sobe no ar! No ar! No ar! Você é aquela pessoa que só lida a cobrar! 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 Você é o chulé na palminha do meu ao estar! Ao estar! Ao estar! Ao estar! Você é o número dois sem papel pra limpar! Lentar, limpar, limpar, limpar! Quando eu te conheci, você era legalzinha! Andava bem e empurrava meu focinho! Só comia banana, pois não tinha surfi! O lanche era só ovo, não comia açaí! Mas agora mudou, você quer se mostrar! Bate selfie no provador da ceia! Não quer mais ser mundiça, só quer ser patricinha! Diz que come lagosta, mas só arrota a sardinha! Moção insegurança! Ô Moisão, me ajude aí! Eu sempre ando com muito dinheiro! E se for assaltado e o ladrão pedir meu dinheiro ou a minha vida, o que devo fazer, Moisão? Ora, dê o dinheiro e fique feliz! Pois tem mulher que leva logo os dois! O dinheiro e a vida do marido! Ah, Maria! Moção segurança! Escolinha do Moção! Aluna Marisolda, quantos ossos o corpo humano tem? Quantos ossos o corpo humano? Peraí, o que significa? São quatro aqui nas juntas, né? Nas juntas? Nas juntas! E aqui nos laterais, né? Dá sessenta ossos! Com andais juntas da mão! Foi a dovinho! A dovinho ou a do burro? Dá uma jaula pra botar um jumento desse! Desse! Escolinha do Moção! Pegatinha do Moção! Câmara Grande, eu vou logo ligar agora pra Marlos! Exatamente, doutor! E com força, a medida é toda! E a dovinho! E que lata! E assim? Ai, 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 ai! Você quer que ela encomendou a bicicleta? Bricicleta? É! Oi! Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem, meu amigo? Ah, com Dona Marlede, aí sobre a bicicleta! Bicicleta? Sim, não é da casa de Dona Marlede? É, senhor, meu amigo! Quem que eu chamo ela aí? Você tá falando com o esposo dela, do que se trata? Eu sei, meu! Posso falar com ela? Meu amigo, eu sou o marido dela! Você fale comigo, por favor! Mas porque a bicicleta é pra ela, pessoa física, entendeu? Meu amigo, você tá falando com o esposo dela, quem paga as contas sou eu aqui, tá? Mas porque a bicicleta é rosa, é só com ela! Trata-se direto comigo, meu amigo! Que negócio é esse? Você gostaria se eu pedisse pra falar com a tua esposa? Tu é doido? Eu sei, mestre, mas porque ela encomendou a bicicleta, entendeu? Certo, mas nós não compramos bicicleta nenhuma, meu amigo! Mas não é nós não, é ela! Você tem como confirmar aí com Dona Marlede? E tu vai insistir, meu amigo! Eu sou o marido dela, eu sou o torcedor de tudo, quem faz as compras aqui sou eu! Tá? Eu tô achando esquisito isso aí! Eu também! Qual é a loja? É a loja virtual, na internet, ela encomendou uma bicicleta de fibra de carbono, era o 29 com borracha reciclada e o quadro feito de garrafa pet por 11 mil reais! Tá, então desfaça essa compra, porque eu lhe garanto que ninguém faz uma compra desse valor aqui, até porque a gente não tem condições, meu amigo! Mas você não quer nem confirmar com ela? Não, porque não te garanto que não, ela me dispôs a porra! Ô, 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 amigo Jai, desculpe me meter, mas será que ela não tá fazendo uma compra sem você saber? Não existe isso, meu amigo! Pare com isso! Não, tem vez, né, amigo Jai? A pessoa pode comprar, pode dar conta, a pessoa tá fazendo um mistério, ou então vocês, assim, não tão podendo pagar e fizeram uma compra num valor maior que pode, entendeu? Meu amigo, ninguém comprou porra nenhuma! Meu amigo, até porque a gente não tem condições de pagar 11 mil reais, rapaz! Que negócio é esse, camarada? Mas, mestre, você sabe que a gente pode facilitar, né? Não tem facilitação, mano! Eu tenho moto aqui em casa, eu tenho três motos aqui pra quem que eu quero bicicleta! Mas ela é toda de garrafa pet reciclada, catada durante o carnaval, entendeu? Pode ser do c**** que for, meu amigo! Não existe isso! E por que a senhora tá tão irritada, hein? Por que você tá insistindo, meu amigo? Amigo, é porque eu tô ligando uma compra de uma bicicleta dessa reciclada com alarme! Ela vem blindada e com farol de milho! De fato, e você tá dizendo que não é vocês? E eu tô lhe dizendo que nós não fizemos isso! Desfaça esse negócio que não existe isso! Você vai ficar no prejuízo, que nós nunca pedimos isso! É alguma assinatura aí? É, por isso que o Brasil tá quebrado, viu? Carro de pessoas como vocês que compram as coisas sem poder pagar! Olha, ô fudido, eu não comprei nem o c**** que vai tomar no teu c****! Alô? Amigo, boa notícia! Eu falei aqui com o gerente, ele disse que é vista, dá um desconto, deixa por 10 e 9 cento! Meu amigo, eu tô acabando de falar com a minha esposa aqui, viu? Ela confirmou? Tá entendendo? Não existe bicicleta nenhuma, inclusive ela tá no outro celular aqui comigo! Esse celular é pago? Entendeu? Você ainda vem falar um bocado de coisa pra mim, meu amigo! Não, amigo, eu não tô dizendo nada de manhã, eu tô querendo só o dinheiro! Que dinheiro que tu quer, meu amigo? Que não tem nenhum c**** que ninguém comprou bicicleta porra nenhuma! Tu é doida? Eu tô acabando de falar com a minha esposa, cara! Será que eu tô numa leite não comprei essa bicicleta pra dar presente pra alguém, hein? Só se for de presente pro c****, mano! É certa pessoa que cê nem conhece, espécie alta, né? Meu amigo, bora acabar com essa fuleiragem, não ligue mais pro meu número, por favor! E a bicicleta, hein? Mete no c****! Dá não, é aro vinte e nove! Ah, o vinte e nove é grande! Que coisinha joia! Que coisinha joia! Por isso que eu vou nem ligar aqui de novo! É aro vinte e nove! Ah, a catraca doce! Que coisinha joia! É, é... Pra ser que tu quer, afinal de contas? Amigo, eu consegui um desconto em consideração de Ana Marleide. Vamos ver aí pra que tá com esse desconto? Não tem desconto! Eu não quero nada! Ninguém comprou nada, tá? Eu tô falando com a minha esposa e acabou sim! Mas homem, eu deixei de vender quantas pessoas guardei pra vocês! Que que diabo que tu tá me insistindo, rapa? Para com isso, eu não quero bicicleta nenhuma, não quero comprar nada, meu irmão! Mas leve! Porra, cê tá me tirando do sério! Mas aproveita! Essa bicicleta vem sem cela! É só com cano pra você sentar! É, mete no c**** da tua mãe e da tua mulher! Mas essa é masculina! Não, pode no c**** da sua mãe, da sua mulher, da sua irmã, do c****! Amigo, então não esqueça, eu não vou mais vender pra você, não! Então vai procurar pegar um tiro na cara pra ver se tu leva o c**** de negão! Pai, tu me respeita! Respeitar por quê, velho? Que que tu quer? O que que tu compra é só bicicleta! Eu não quero porra de bicicleta, c****! Ela vem com o vibrador na cela, pra tu relaxar! Mete no c****! É, é mesmo! Você me poupa mais tudo! Dona cela! Vigazinha, tudo são! Vigazinha, tudo são! Vigazinha, tudo são! Função! Vigazinha, tudo são! Animal! No animal de hoje, eu vou falar do maçarico! O maçarico que come nas pedras do mar! Quando a maré tá seca, ele aparece de repente e fica comendo altos predadorzinhos! É, pata grossa, que é um ciríde dentro da pedra! Ele só come nas pedras! Quando a maré é seca, ele fica comendo em cima das pedras! O maçarico, esse maçarico aí! Ele passa de um país para o outro, só voando! Aí todo tempo pro mar voando, voando! Aí pra Argentina, aí pro Chile, pro Paraguai! Vem da meca do Sutonguinho! Animal! Não basta ser pobre! Antes de ficar rica, onde é que o Sabrina certo colocava capa? Era no sofá, no controle remoto e no liquidificador? Ou no bujão de gás, na tampa da privada e no celular? Ai, Mussão, essa é muito fácil! Ela colocava no sofá, no controle remoto e no liquidificador! Certa é resposta! Ela acertou! Ela acertou! Não basta ser pobre! Pegadinha do Muzão! Prevativo! O meu nome da camisinha? Prevativo! 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 Homem! 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 Tem coisas feitas! Alô! 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 Opa! Oi! Quem fala aí? Quem está falando? É! Quem está falando? Tá certo! Alô! Tô levando a vida, Zé! Quem está falando? E você, como vai? Tudo bem! O senhor tá bem? Ah, então é meu prazer! Muito! Valeu! E as coisas lá, tudo boas? Tão! Só um minutinho! E você, tá bom mesmo? É um velhinho, nega! É um velhinho! Alô! Diga! Oi! Vou conversar tua! Alô! Essa palestra não dá pra eu, não! Meu amigo! Vai dar uma rodinha, uma rodinha por aí, você deve tá precisando! Deve tá cordalhando! Pega um pauzinho, enfia todinho e quer por causa disso! Vá para a Baixa da Alwa com essa conversa! Vá para a Baixa da Alwa, que eu estou falando sério! Vá para a Baixa da Alwa com essa conversa! Vá para a Baixa da Alwa com essa conversa. O senhor tá falando de onde? Vá para a Baixa da Alwa com essa e ainda! Eita, que grava Muzão, muzão, muzão O rei da fluleiragem O fenômeno está no ar Fofocas do muzão Fátima Bernardes revela o segredo para segurar o casamento Segurar o casamento é fácil Quero ver ela segurar uma bufa com diarreia A pessoa olhando a bonita dando boa noite E ela respondendo com um traque na cara dele Boa noite, até amanhã Mais uma Patrícia Poeta aparece em festa com vestido branco colado E impressiona pela magreza É, a mulher é maga Aí bota um vestido branco colado Aí fica parecendo um baseado Fofocas do muzão A palavra é Ablepsifobia Abrexenfobia Ablepsifobia Abrexenfobia Ablepsifobia Abrexifobia Ablepsifobia Abrepsifobia Ablepsifobia Abrepsifobia Ablepsifobia Abrexifo Ablepsifobia Abrexifo Que eu tô ouvindo isso A palavra é Abrexifobia Abrexifobia Gerais Rita 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 Sabe como Sobre o brasileiro Alô Rita É Rita, eu poderia fazer algumas perguntas pra você? Dependo que for Rita, aqui é do Instituto Brasileiro de Pesquisa A gente tá medindo o conhecimento médio do brasileiro Instituto Sério, né? O senhor poderia dar um minutinho da sua atenção? É ligeiro? Que eu tô fechado É, bem rapidinho Deixa eu lá conhecer aqui a primeira pergunta Qual é a capitão da Alemanha? Tá ruim Ah, meu Deus A capitão da Alemanha É o que? Santa Catarina, não Acertou É? É Tu acertou na cagada, não foi? Ah, meu Deus Vá dizendo, vá Vou dizer Qual é o coletivo de peixes? Como é? Qual é o coletivo de peixes? Peixes Coletivo de peixes Aquários Acertou de novo Deixa eu ver o que tem aqui Em quantos graus a água serve? Você sabe? Trinta Quinze Não, outro Trinta Acertou de novo Quem foi que chegou num barco e descobriu o Brasil? Foi Vasco Não sei se era Vasco, uma coisa assim Vasco de quê? Vasco da Gama Da Gama É? Ah, mas não é raão Deixa eu ver outro aqui Ah, isso aqui Quem foi que construiu o maior barco do mundo? Titanite Não é Não acredito, não É? É, acertou de novo Deixa eu ver outro aqui Pronto, é isso aí Quem assinou a lei áurea Que dava liberdade aos escravos? Meu Deus Eu sei Mas aí Não estou me lembrando, eu sei Mas o nome não está vindo Ah, tira dentes Acertou mais um Não, mas não é raão Deixa eu ver outro aqui De qual peixe é extraído o caviar? É, a baleia Ah, miserável Acertou de novo Agora eu duvido para acertar essa Quantas pontas tem rita chifrinho? Ah, tá cabendo comigo? Tu já levou quantos chifres já? Não Dá licença, viu mamica? Exatamente, doutor Exatamente, doutor Alô Amigo, tem como responder Quantos chifres tem na cabeça de rita? Tenho, eu sei quantos tem no rapaz A sua mancha, ela dá p*** É, bicho Deixa eu falar aí na minha casa Tá exposto, é mamãe? Todo mundo sabe Isso é a rejóia Safar Por isso que é bonito de novo Liga, 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 liga Ô, 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 ô Rita chifrinho Chifrinho Homem, homem, homem Alô Alô, Rita Não, eu sou a mãe dela Eu queria falar com Rita chifrinho E é? É, quantos chifres ela já levou? É, mas eu não sei Eu não contei não Pergunta sua mãe Que ela sabe Mãe, a chifruda não Respeite ela Tá, por que eu respeito a sua mãe Se você não me respeita? Mas tu não é mãe de Rita chifrinho? Você não me conhece, meu filho Vai E você também? Isso aí, isso aí é coisa de gente Baixa, não sabe? Ei, fala direito Você é mãe de corna, viu? Eu não tenho nada de falar direito com você Que você não é nada meu E nem quer saber nem quem é você, entendeu? Entendi, chifrinho Vai te lascar, diabo Ei, fala baixo, viu? Não fala o baixo, fala o alto A hora que eu quiser Que eu tô na minha casa Você que vai pro inferno, satanás Mas tu não é de chufra Cruz, clave, clave Ligera e óleo Né? Pegadinha, solução Fulsão Fulsão fora do ar Celso é dos pintos É irmão de Binel Bebia demais e não se alimentava Mas era brabo Esse cara brigava com cinco, seis Pôs na mão Celso era muito valente Os irmãos tinham medo dele Passava e dizia Ele não beba sem se alimentar Que faz mal, Celso Mas isso é de Carne, isso eu não me acostumo não A minha bebida É só cana limpa E pega um Aquela verdura crua Quiaba, uma xixe crua De casca E fica com sal Molhando sal Pepino com sal Danava sal Sal é que ofende a peção Com um saco de sal lá E eu dava conselho De segunda a domingo Mas ele não tomava conselho Ele só tomava cachaça A atriz Giovanni Antonelli Admite que toda vez que seca a barriga Pra tirar uma foto Ela solta uma bufa Verdadeiro ou falso? Claro que é verdadeiro Aí tu fez do mesmo jeito, né? Certa a resposta! Verdadeiro ou falso? Pegadinha do musão Chama na grande Chama na grande Papai Babilônia em chama Chama, chama, chama Da destruição Exatamente, doutor Ai, Maria Alô Opa, tudo bom? Tudo bem Opa, Bastiana Quem tá falando aqui noco? Primo de Mário Primo de Mauro? Deu Mário Você é meu primo por quê? Você é filho de quem? Não, eu sou teu primo não Eu sou primo de Mário É porque ele pediu Pra eu ligar com o Jâncio Pra você Pra dar notícia De Joaquim Joaquim? Sim Da onde? E você tá trabalhando da onde? Da aqui mesmo Ele disse Que você tava com o Miguel Não era hoje de manhã? Não E Miguel tá aí Eu tô doente Não sei Não sabia Nem sei se esse rapaz Tava internado Mas Miguel Tá onde? Quem é Miguel? Não é aquele Que rasgou o teu anel? É, vai Vai chamar o Miguel Ou não vai? Vai chamar a sua mãe Viu? Ah, eu traio aqui retrato falado Quem quer adivinhar quem é o cantor? Ele é um rapper Compositor E tem músicas de sucesso Como o homem que não tinha nada E ela só quer paz Eu tô falando de procom? Pro-H Pro-I Ou pro-J Moção Eu acho que é procom Porque ela só quer paz O bicho escroto O bicho escroto Acertou Correna musical Atendente virtual do Moção Alô? Alô? De quando você vai tentar cancelar uma linha Eu já também Pra gente se julgar Ah, Marinha Olá, em que posso ajudar? Ela é uma linha Agora fale o motivo da sua ligação Para que eu possa te atender Desculpe, mas não entendi Repita, por favor Em que posso ajudar? Desculpe não conseguir entender Você fala muito ruim Eu não vi não Eu não vi não Eu não vi a joia Até o conigênio Eu não vi a internet Eu quero ajeitar Por favor Fale pausadamente com a boca É Eu quero Até lá A linha A linha A internet Eu não sei falar com o Funho Ou você fala direito Ou irei desligar E como é a direita, senhora? Seu filho de uma égua Não consigo entender Fale direito, seu asilado Vai te lascar Funho desgraçado Vai falar ruim assim Na baixa da égua Olha aí Vá falar assim com a senhora sua mãe Ô mulher Vá dar esse carretel no sol Seu funho fresco Atendente virtual do Muzão Alô E o Brasil parece que neste momento há 20 anos é primeiro lugar em todo mundo Brasil Exatamente Semana grande Lembrando você pode entrar na minha loja virtual Comprar canhaco com frase, camiseta É que melo Lojadomusal.com.br Ô me, ô me, ô me A, só conhecinha aquela canhacinha Eu vou lhe dar agora pra Edleuza Edleuza Eu vou pedir uma doação pros presos, pro lê Isso Que eles aam tantos Vamos assim? A, vai dar, minha pessoa dada Chama! Chama! Alô! Alô! Ô, Dona Aguileuza, tudo bom? Tudo bem! É a famosa Dona Aguileuza, né? É ela mesmo! Dona Aguileuza, a gente é aqui da onde? 100 anos de perdão! E a gente quer contar com a senhora pra estar ajudando algumas pessoas que estão passando por alguns problemas, tá entendendo? Conta com a ajuda da senhora! Aí é pra ajudar como? É porque tem alguns políticos que assim estão presos injustamente, né? E aí eu queria ver uma forma da senhora ajudar! E a gente ajuda ele com o que? A senhora não deu seu nome pra ajudar? Dei não! Agora vai ter que ajudar! Eu não dei meu nome pra nada ainda! Pra quê? Não dei não! A senhora tem um coração bom, Dona Aguileuza, vai ajudar eles com alguma coisa que eles estão precisando! Vai dar o quê? Dá um voto a ele quando ele for político! Isso é importante, né? Agora é mais do que isso! A senhora vai dar o quê? Nadinha! Dois pelo menos dois mil! Pra ele comprar um celular novo que paga na prisão! Não! De onde eu tenho dois mil? Eu posso dar dois reais! Político não sabe o que é dois reais! Só conhece de um milhão pra cima! Alô? Opa, amigo! Eu tava falando com Dona Aguileuza aí sobre a doação que ela vai fazer! Mas ela não é mais doação não! Não é mais doação especial! É a doação com o político! Entendendo? Muito política? Ela deve até ser político aqui! Não é doação! É aquele negócio que existe! Todo mundo é político aqui! Não é só a doação! É pois sei lá! Acho que pra quem pode roubar! Mas porque eles estão presos! Tá entendendo? É que tá precisando dessa doação! Não! Não! Eu não quero saber disso! Se os cabarrão roubam e ficam aí presos numa boa! O cabarrão pagou foto! Mas só ele que faltava! Tá! O senhor pode entrar lá na prisão com o celular escondido nas partes? Pra levar pra eles? Ah, pois muito obrigado, meu filho! É! 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 Alô! Ah! Finalmente a pessoa que vai dar doação! Isso! Quem vai dar doação de quê? A Guileu já disse que o senhor ia doar seu salário pros políticos! Doe o da sua mulher? Não! Pros políticos presos que tão precisando! Doe o da sua mulher, da sua irmã, da sua mãe, da p**** que lhe pariu! Vá pro inferno! Vá pro inferno! Você é muito sem coração, viu? E você? Você é muito educado! Você veio da onde? Das profundas, foi? Não, minha senhora! Eu vim de Brasília! Pelo que você falou aí, você é o diabo que veio do inferno! Quem é você? Seu amor! Quem é você? Seu macho! Seu filho da p****! Vá pro inferno! Põe... A reprezão do Márcio! Põe! Tô! Que ruim! Tô! 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 A polícia vai rastrear o telefone e vai saber de que é o inferno que você está falando, isso é imoral. Imoral é você que me esculamba, fale baixo comigo, viu? Fale baixo comigo, c******. E aqui não é cabara não, viu? É a casa de família. E você tem sorte porque o meu marido não está em casa, porque se ele tivesse você que atendesse, você ia ver o que era bom. O que era bom é você fazer a sua doação, né? A doação? Doação para os políticos. Vai, manda sua mãe e sua irmã, dá a sua mulher e dê você mesmo. É, mãe é doente, ninguém dispõe ela não. É, importa não. Você não está me respeitando, depois você vai ter que respeitar. Você vai ter que dar. De sua mãe, de sua irmã e de sua mulher, se você tiver. Faça a doação de cinco mil reais, de coração. Eu vou fazer a doação para eles, o senhor da p****, ladrão, rão tudo para baixo da erva, esses caras. Doi pelo menos uma calcinha para eles enxugar os pratos. Sua mãe queria doar para o meu marido, ele que não quis. Você quer doar quanto, hein? Eu quero que você vá para baixo da erva. Você estava falando que tem binas, viu? Tem o seu número aqui. Tá certo? Você vai se lascar, você vai se lascar. Ei, ei, apague o meu número daí, viu? Apago de jeito nenhum. Apago. Não apago de jeito nenhum, eu quero que você vá para o inferno. Não, não, por que seu amigo apague? Apago não, o seu número está aqui e eu vou dar prazo de você. Eu não. Viu? Se você está preso pelo que você fez, você vai pagar. Eu apago. Eu não apago, eu não apago. Apago. Vai ficar aqui e eu vou ligar para a polícia e vou saber de onde é que você está ligando. Eu apago, por favor. Por favor, mas um pouco não. Eu quero que você se dane, se f****, vá para o inferno. Pois dói a sua urna eletrônica para mim. Seu filho da p****, vá para o inferno. Parabéns de Boa! Parabéns de Boa! Parabéns de Boa! Parabéns de Boa! Já está na hora! Ai, que pegada que é a mosta! O que é o bruto? O que não é? 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 Por aqui, é o que? É o que? Na bolsa! E o que é? É o pé! A já está na hora! Isso não vai dar! A já está na hora! A já está na hora!